Deixa eu dar uma passada aqui na história do universitário que foi preso, acusado de estelionado. Por que ele foi preso? Ele estava, na hora que ele foi preso, entregando certificados falsos para alunos de um curso de supletivo. Segundo a polícia, ele usava o nome de um curso da Paraíba para aplicar o golpe. A delegada Viviane Cruz falou sobre a investigação deste caso. A polícia civil da Paraíba, ao tomar conhecimento desse fato, por denúncias realizadas no estado da Paraíba, nos pediu um apoio, colaboração, já que o fato estava acontecendo em Pernambuco, e a competência para investigar esse tipo de delito era da polícia civil, entrou em contato conosco e pediu que nós procedêssemos com investigações e diligências até localizar e prender o autuado. Nos panfletos de propaganda do curso, o supletivo, que na verdade não tinha autorização do Ministério da Educação, era concluído em pouco tempo. De acordo com a Delegacia de Repressão ao Estelionato, em menos de um mês os alunos faziam as provas e recebiam o certificado de conclusão. O documento, falso, trazia o nome de um curso, que funciona de forma legal em João Pessoa, na Paraíba. No flagrante, feito ontem, na sede do curso, uma sala comercial no bairro de São José, no Recife, os policiais apreenderam certificados, provas, carimbos e fichas de inscrição. Tudo sem validade. Eles não tinham autorização do curso, que eles diziam que eram filiados, a emitir esse certificado. Ele estava cobrando por cada certificado a quantia de 250 reais. Ele dizia que você poderia fazer a prova gratuitamente e, se você passasse, no momento em que fosse buscar o certificado, você pagava essa quantia de dinheiro para ele no local. A Delegacia resolveu divulgar para que mais vítimas apareçam e denunciem o crime de estelionato, que vinha sendo praticado pelo universitário Felipe Ferreira de Carvalho, de 26 anos. Ele foi preso e encaminhado à audiência de custódia. De acordo com a investigação, os alunos que procuraram o supletivo foram vítimas. O que a gente observou durante a investigação é que elas não tinham nenhum conhecimento. Algumas vítimas, inclusive, chegaram a ficar surpresas depois que a gente comunicou essa situação. Elas achavam que, assim, queriam a facilidade, porque muitas vezes, inclusive, vinham do interior para realizar essa prova. Então, realmente, elas queriam a facilidade de você fazer um curso supletivo rápido, às vezes, por uma necessidade de emprego, etc. Mas elas não tinham conhecimento de que havia irregularidade. Até porque ele divulgava, através até de panfleto, que havia autorização do MEC para funcionar. A gente já pode imaginar, no mínimo, 33 vítimas que iriam receber o certificado no dia. Mas a gente acredita que esse número é muito maior, já que ele estava fazendo essas provas todo final de semana. Então, se ele já vinha atuando há alguns meses, provavelmente, a gente pode acreditar que passam mais de 200 vítimas. A gente espera que várias vítimas nos procurem, porque quanto mais vítimas nos procurarem, mais procedimentos vão correr contra o mesmo. E o caba fica rindo, meu irmão. Está rindo o caba. Bota a foto. Ele está rindo de frente. Tem ele rindo de lado. Antigamente, dava trabalho para você dizer. Sorria, né, para a gente bater a foto. Esse caba nem precisa. Ele já é o sorri. Por que será, hein? Vamos ver. Quem tiver... Antes, eu quero até dizer... Eu vou dizer o que foi que aconteceu com ele, mas deixa eu só avisar para vocês que, se você acha que foi vítima também do rapaz, o Felipe Ferreira de Carvalho, procure a delegacia do estelionato para prestar queixa. O telefone da delegacia é o 31825468. Está na tela aqui. 31825468. Agora, talvez, para explicar por que o rapaz estava sorrindo e tão confiante. Ele passou pela audiência de custódia. O juiz concedeu o alvará de soltura, mediante o pagamento de uma fiança, no valor de R$ 3.375,00. Aplicando o golpe em tanta gente, talvez para ele esses R$ 3.000,00 e poucos reais não tenham sido grande coisa. Obrigado. 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 Obrigado.